É, galera, nesses últimos dias o Flamengo teve uma notícia que pegou muitas pessoas de surpresa e algumas pessoas já esperavam isso, que foi o afastamento do jogador Marinho, que agora está afastado do elenco do Flamengo, irá treinar separado da equipe rubro-negra e não será relacionado para os próximos jogos do Clube Caioca. Vamos contextualizar, vamos explicar o que aconteceu e qual vai ser o desfecho dessa história, no caso, qual vai ser o próximo Clube do Marinho. O que aconteceu? O Marinho, eu fui pesquisar essa história e vi que, de acordo com o portal Extra, o Marinho teria sido desentendido com o membro da comissão técnica do treinador argentino Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli tem uma política bem rígida com os seus jogadores, isso desde a época de Santos e de Atlético Mineiro. Ele sempre cobra respeito dos seus jogadores e também cobra um interesse muito forte com essa equipe em que ele está trabalhando, que agora é o Flamengo. Na última semana, o Flamengo foi jogar contra o Nublense, fora de casa, pela Libertadores e todo o elenco teve que viajar. Não só os que iriam para jogo, mas também os lesionados, até porque o Arrascaeta viajou para o Chile com a delegação do Flamengo, mas não jogou. Mas mesmo estando lesionado, ele teve que viajar por causa de uma ordem do Sampaoli. Porém, o Marinho não viajou. O Marinho, de acordo com o Extra, teria dito ao Flamengo, ou melhor, à comissão técnica do Flamengo, que estava com dores musculares e ele não poderia ir. Já está aí uma desculpa que não serviria, porque o Sampaoli já tinha dito que os lesionados também iriam viajar. Mas, o Marinho ficou e não foi relacionado para a partida. No Rio de Janeiro, o Flamengo fez exames médicos no jogador que constataram absolutamente nada. De acordo com o Extra, o Marinho teria dito isso para realmente não viajar com a delegação do Flamengo. E depois que descobriram que o jogador não tinha absolutamente nada, Jorge Sampaoli não perdurou o jogador, não deu uma segunda chance para o brasileiro. E o Flamengo comunicou, por meio de suas redes sociais, o afastamento do jogador, a seguido de multa. Ou seja, nos próximos jogos, o Marinho não vai jogar com a camisa do Flamengo, não vai ser relacionado, foi multado e provavelmente vai ficar fora do Flamengo na próxima janela de transferências. Tudo isso no dia do aniversário do Marinho, né? Que presentão! Bom, de acordo com o Extra, Marinho deve ficar livre na próxima janela de transferências e o seu destino deve ser o mundo árabe, muito possivelmente. Marinho já estava fora dos planos do Flamengo desde a temporada passada, porém ele permaneceu na equipe rubro-negra. Um dos clubes interessados no jogador aqui no futebol brasileiro é o São Paulo, na qual é treinado pelo Dorival Júnior. Inclusive, a concentração de Marinho tem sido um pedido especial do treinador. Beleza, galera? Bom, é por isso que eu estou ficando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.